Uma plateia cheia de expectativas à espera do grande homenageado. Músicos, atores, artistas, professores e admiradores de todas as idades não viam a hora de ter o primeiro contato com o mago dos instrumentos musicais. Um alagoano que é referência por onde passa. De cara, Hermeto Pascoal é homenageado por um grupo de músicos alagoanos cantando três músicas do seu repertório. Um trio de sofoneiros não perde a oportunidade e logo mais uma homenagem é feita ao músico. De repente, já está formado uma roda de bate-papo que foi encantando os convidados. O Teatro do Sesc da cidade de Arapiraca está sendo inaugurado oficialmente na noite desta quarta-feira. E uma das grandes atrações será o músico instrumentista alagoano da cidade de Lagoa da Canoa, Hermeto Pascoal, que desde a década de 70 vem cantando plateias por onde passa. Com a simplicidade de quem tem suas raízes em Lagoa da Canoa e a sabedoria de já ter rodado o mundo com a sua arte, Hermeto fala da homenagem recebida. Eu já vou começar com uma brincadeira. Eu me sinto feliz que só porco no lixo. Feliz, não é muito feliz, porque aqui é a minha infância. Minha infância só estava aqui de Lagoa da Canoa para Arapiraca, para Maceió, e daí foi para Recife, daí foi para o mundo inteiro. Então é uma honra para mim ter um teatro, e um teatro lindo desse no meu nome. Agradecer muito e dizer que eu só tenho agora bolar uma época para vir aqui com o meu grupo, para inaugurar com a minha música também, que é com muita alegria, com muito amor, com muito carinho. Fico feliz demais e quero agradecer muito bem a ideia iluminada de quem teve e das pessoas que tiveram. Kaline Batista, gerente de Educação, Assistência e Cultura do SESC, diz o porquê da homenagem a Hermeto Pascual, com o seu nome no Teatro do SESC Arapiraca. Nós temos o orgulho, no ano do bicentenário de Alagoas, e com os 80 anos de Hermeto Pascual, entregar um equipamento cultural completo para Arapiraca. O SESC trabalha nos cinco programas, Educação, Assistência, Cultura, Saúde e Lazer, e nós faltávamos entregar apenas esse equipamento. Então, além do Teatro Hermeto Pascual, nós estamos entregando uma galeria de arte, um espaço recreativo, esportivo e cultural, e nós já tínhamos a biblioteca funcionando em plena forma. E a homenagem ao Hermeto, que é um artista internacional, um ícone alagoano brasileiro. Esse ano ele ganhou a premiação dos álbuns DJs mundiais. O único brasileiro que estava lá como imperdível era Hermeto Pascual. Nós temos esse orgulho da terra, nascido em Lagoa da Canoa, mas que tem toda essa trajetória aqui em Arapiraca, e nós não pensamos em outro nome. Arapiraca, fartura, na casa de Alago Pascual, gosto de fazer figura. Quem beija a boca do Pai, deixa do feio com o doçuro. Vem por aqui na frente. Aplausos 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 Aplausos